E o programa Kézia Ramos tem a honra de receber ele, que é o prefeito de Aparecida de Goiânia, nessa entrevista alegre, mas também uma entrevista que traz muita informação, principalmente para você que interessa conhecer a Aparecida de Goiânia. Bom, obrigada prefeito por ter recebido a nossa equipe, é uma honra estar contigo. Obrigado Kézia por poder participar aqui do seu programa, desejar a todos um dia abençoado, que nós possamos fazer aqui uma entrevista que possa contentar seu público. Que maravilha, bom, a gente quer conhecer, né, você de casa, eu aqui, queremos conhecer quem é o prefeito Vilmar Mariano. Gente, eu já tenho uma colinha aqui para contar para vocês que ele vem de uma trajetória, né prefeito? Bastante árdua, já está na política já tem um tempo, nasceu em Aragoiânia, gente, né? Ele tem 55 anos, é pai de seis filhos, é isso prefeito? Exatamente. Seis filhos, é casado com a Sunara Santana e ele começou sua carreira bem cedo, né? E já foi eleito vereador por quatro mandatos, é isso prefeito? Sempre gostou de política? Na verdade, a política, todo mundo gosta de política, falta despertar de gostar. Fui, vim para cá, fui assessor do ex-prefeito Macedo, o ex-vereador também. Depois me embraiei na política, em 2000 tive o meu primeiro mandato, tive três mandatos consecutivos, depois fui secretário do Maguido, fui secretário, nesse três mandatos fui secretário do Ademir Menezes, e depois voltei a ser vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e agora prefeito, fazendo a gestão da cidade maravilhosa. Como é que está sendo aí para você essa transição do Gustavo Mendanho, você era o vice dele, agora você tendo aí a oportunidade de assinar esse governo, por mais dois anos aí, com o seu jeito de governar, e o que as pessoas podem esperar desse governo? Na verdade, as pessoas podem esperar muito desse governo, viu, Marco? Muito trabalho, muita dedicação e muita vontade de trabalhar em prol da cidade aparecida de Goiânia. Agora eu já invendo a gestão, eu era presidente da Câmara, seguida fui prefeito, eu estava na gestão toda do Gustavo, então é uma gestão continuada, nós vamos dar seguimento de tudo o que o Gustavo planejou para que a cidade possa continuar crescendo, como vem crescendo ao longo dos 15 anos, do Maguido para cá. Bom, o prefeito Vilmar, ele é que é conhecido com aquele jeito simples, honesto, sincero, tem a pegada de estar bem próximo do público também, as pessoas podem continuar esperando isso, né? Era também uma característica do Gustavo, né? Eu gosto muito de fazer uma campanha muito próxima do povo, fazer uma política muito próxima do povo, e eu faço, eu costumo fazer isso. Estar no campo de futebol, nas igrejas, nas quermestras da nossa cidade, enfim, eu quero estar muito próximo, porque isso, eu tinha para aproximar com o seu eleitor, é muito bom, dá um sentimento de igualdade no eleitor e o poder público. É verdade. A Aparecida, prefeito, que durante muito tempo foi conhecida como dormitório, né? Do povo que trabalhava em Goiânia, enfim. Hoje, isso já não é uma realidade, ela cresceu muito, né? Já se destaca. Primeiro, a Aparecida era conhecida como a cidade fluminense de Goiânia. Tudo que acontecia de ruim é a Aparecida. E, após isso, a gente se tornou cidade dormitória. As pessoas vinha em Goiânia trabalhar e vinha em Aparecida para dormir, hoje é o contrário. Hoje, Goiânia é dormitório da cidade de Aparecida, nós temos aqui 86 mil CNPJ ativo, várias empresas de grande, pequeno e gigante porte da cidade de Aparecida. As pessoas vêm aqui trabalhar e vão dormir em Goiânia. Hoje mudou a história. Vocês fizeram um trabalho excelente, principalmente para os empreendedores. Abriu as portas, né? Foram atrás, empreenderam e trouxeram muitas empresas para cá, grandes empresas para cá. E da pandemia, vocês ganharam notoriedade, né? Muita gente, inclusive, que estava em outras cidades, falava, gente, eu tenho que investir em Aparecida. Vocês já visumbravam e estavam sempre à frente de todas as ações necessárias na pandemia, né, prefeito? Na verdade, a gente, logisticamente, nós é muito bem situado. Nós estamos no coração do Brasil, com várias saídas. Nordeste, Sul, Leste, Oeste, enfim. A cidade de Aparecida já é logisticamente muito bem situada. E a pandemia, a gente nos consolidamos, exatamente por isso nós deu uma sobrevida aos nossos empreendedores. As pessoas que, empresários, comerciantes, nós não fechamos toda a cidade. Nós fizemos aquele planejamento de abrir uma parte da cidade, deixou uma outra fechada, que realmente funcionou a cidade de Aparecida de Goiânia. Diferente de várias partes do estado, o comércio fechou, a empresa fechou. A Aparecida, mesmo no período de pandemia, ela conseguiu abrir empresas. O empreendedor que está nos assistindo aqui, né, que já ouviu falar muito bem sobre Aparecida, sabe que o crescimento, vocês estão com mais de meio milhão, né, na população, 600 mil pessoas já passam por aqui. Enfim, o que ele pode esperar desse governo agora? Eles estão assim, meu Deus, será que vai continuar, vai melhorar, vai ter investimento, vai ter oportunidades? Na verdade, a gente tem uma perspectiva muito boa com o meu governo. Nós temos hoje, está sendo feito o censo agora, que vocês sabem, mas eu acredito que nós vamos chegar quase a 700 mil pessoas. Uma cidade grande, maior que a Sete de Capital. O que pode esperar do governo Vilmar e Mariana é exatamente isso, trabalhar de outornamento para fazer da cidade de Aparecida, o que sempre o Maguito sonhou, o Gustavo sonhou, a melhor cidade para se viver do país. Temos um empréstimo, fase final de contratação, no valor de quase um bilhão de reais para se fazer infraestrutura no nosso município. Asfalto, viadutos, escolas, creches e parques e ecológicos na nossa cidade. Eu creio que a cidade de Aparecida, dando certo esse empréstimo, vai fazer a transformação da nossa cidade ainda mais nos próximos dois anos. Que maravilha. Eu quero aproveitar e falar para vocês seguirem o prefeito, para vocês acompanharem sempre as novidades, porque ele também está nas redes sociais. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Bom, a gente está atualmente com o secretariado antigo, do prefeito Gustavo Mendanha. Chega agora um tempo novo com a sua assinatura. Vai ter mudança? Como é que vai acontecer essa transição? Tem um ditado popular que diz que em time está ganhando, não pode mexer. E eu vou seguir essa tese. Nosso time está muito bem, nosso time está muito bem preparado, muito bem posicionado. Então, não vou mexer, por enquanto, não vai ter nenhuma mexida desse governo. Até mesmo que o governo, vem do Gustavo, de um governo vitorioso. Tiramos, eu e o Gustavo tiramos na eleição passada, 98,8% do voto. Isso nos faz, nós acreditarmos que estamos no caminho certo. Então, mexer para quê? Se o time está bem, se o time está ganhando. E 98%, foi uma surpresa para vocês isso? Essa tamanha aprovação? Nós tínhamos certeza que ganhávamos as eleições, 70%, 75%. Mas confesso que 98% a gente ficou meio que impressionado com essa... Na verdade, a melhor pesquisa é as urnas. Quando a pessoa vai na urna, deposita o voto e diz, olha, eu acredito no seu trabalho. Então, isso faz a gente ficar muito feliz, mas, por outro lado, com responsabilidade muito maior com relação à cidade. Agora, a gente conversa com o Kleber, conhecido como Mestre Cão. Ele, que é um dos assessores aqui da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, e vai falar para a gente um pouquinho desse novo tempo. O que a gente pode esperar desse tempo aqui? Kézia, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da TV Capital, todos os internautas que estão nos assistindo, TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp. É um imenso prazer estar falando com uma repórter tão respeitosa, reconhecida, e pessoa que tem um trabalho magnífico no estado de Goiás como repórter. Um prazer imenso estar aqui falando com você. Dizer que esse novo governo, que assim podemos dizer, que o prefeito Vilmar Mariana é uma pessoa excepcional, um excelente prefeito, um prefeito que veio da humildade, uma pessoa que está junto ao público o tempo todo, está nas feiras livres, está nos campos de futebol, e tem uma projeção de governo para realmente fazer a diferença para o povo aparecidense. Então, nós temos o privilégio de ter um prefeito que realmente é do povo e está junto com o povo. Para mim, é um imenso prazer fazer parte dessa assessoria do prefeito. Que maravilha. Bom, e a gente tem a honra de falar com o mestre, que é um dos desportistas mais reconhecidos nacionalmente. E eu queria que você falasse aí qual a importância do esporte nessa gestão. O esporte é extremamente fundamental, principalmente na formação de caráteres, na formação de cidadãos. Em Aparecida de Goiânia, principalmente, nós temos várias modalidades esportivas. Nós temos Low Kick, West, Submicha, Capoeiro, Taekwondo, Karatê. Enfim, várias modalidades esportivas e não só as modalidades esportivas. Nós temos aí o esporte especializado, esporte de alto rendimento. E tudo isso faz parte de uma gestão confiável e aprovada pela população aparecidense. Até porque nós sabemos que o esporte é qualidade de vida, é saúde e é projeção de vida na formação das pessoas. As crianças, quais são os projetos educacionais, para as crianças, esporte? O que o senhor pensa em fazer para essas crianças? Nós temos nas escolinhas de futebol aqui, é uma coisa interessante, temos PET que atendem as crianças. E nós temos vários projetos para crianças aí que não dá para me nominar todos aqui. Mas só alguns importantes aí são esses, os PETs e as escolinhas de futebol que tiram aquelas crianças da rua e levam para praticar o esporte. Agora vamos falar de desafio, né? Porque eu vi que o prefeito é bem desenrolado, está bem preparado, passou por vários cargos antes de chegar na Prefeitura de Aparecida, conhece as dores e os dilemas da cidade. E eu queria que o senhor falasse dos maiores desafios que o senhor vai enfrentar nesse período. Na verdade, o maior desafio da cidade de Aparecida é exatamente a infraestrutura básica, que é asfalto, basicamente o asfalto, que a água tratada, nós temos quase toda a cidade, e esgoto, grande parte da cidade. Eu acho que o asfalto é o grande clamor da sociedade, e nós estamos trabalhando para que nós conseguimos, nos próximos dois anos, equacionar essa situação que o povo tanto clama pela cidade de afora, que é o asfalto. Que maravilha. Bom, a Bíblia diz assim que quando o justo governa, o povo se alegra. A gente sabe que você é cristão, né? E luta pela família, luta pelo direito de cuidar da família, dos filhos, enfim, pela vida também, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa hoje, não só a população de Aparecida, mas os goianos, né? Que tem acompanhado e está todo mundo de olho, né? Olha, a mensagem que eu deixo é uma mensagem esperançosa, que nós possamos ter dias melhores, não só em Aparecida, como em Goiás, como no país todo. Eu acho que nós precisamos de nos melhorar para melhorar o próximo, para que a gente sejamos felizes nos próximos anos que virão. Prefeito, obrigado por ter recebido a nossa equipe. A gente sabe que tem várias pessoas para o senhor atender hoje, mas o senhor abriu espaço aqui no seu gabinete. Desejar que Deus abençoe a sua administração. Continue abençoando, porque já vem abençoando aí, já está há alguns dias aí administrando, tem feito aí um bom trabalho. Que ele continue te dando sabedoria, assim como deu a Salomão. Quer dizer, foi um prazer poder estar aqui com você nesses minutos, aqui falando um pouco da nossa cidade, nos conhecendo. E agradecer em especial o Mestre Cão, uma lenda da capoeira no nosso município, que abriu aqui essa porta para que você viesse, para a gente falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de cidade, falar um pouquinho da minha história. Então, fica aqui a gratidão eterna ao seu programa, ao Mestre Cão e ao povo de Aparecida. E aproveitar para fazer um convite para a Primeira Dama, hein? Quero voltar aqui e entrevistar, para vocês conhecerem quem é a Primeira Dama de Aparecida de Goiânia.